E aí, galera? Partiu? Eu falei, fala, galera, você ouviu o Luiz? É pra eu começar agora? Fala, galera. Nós separamos alguns exercícios do nosso treinamento pra mostrar que você não precisa ser atleta pra se exercitar. Então, partiu? E aí, gostaram desse vídeo? Pra não perder nada, curta o Diário de Borda nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho